Eu vou ser sincero, eu sou pouco metido E o que eu posso citar a mulher, só um pente escondido Traição é arriscado, romance é um perigo O lance é proibido, se minha mulher descobrir tô perdido Mas se tu falar pra alguém tu vai pagar um preço Te amo antes de ficar, quando eu pego eu te esqueço A Baiana é bravo né Noz, 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 Nozpg e Mete O cano E aí E aí Eu vou ser sincero Eu sou todo prometido No posse da mulher Sou o peito escondido Traição é arriscado Romance é um perigo O lance é proibido Se minha mulher descobri, tô perdido Mas se tu falar pra alguém Tu vai pagar um preço Se você te mentir Eu vou te indicar Eu pego e eu te esqueço A batalha é da mulher Nós pulando e mete o peito Eu eu o como Você muda Eu eu te esqueço Eu eu ninguém Eu eu o queosa Eu eu o queoa Eu eu e te esquece Marches, Marches, porque actually met you bitch Tchau, tchau. 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 Man, slow him on the beat right now You got me flowing like Slow him on the beat, damn me Mugging bitches I don't know what your life is, I don't know I don't know if you're up, down I don't know if you're going to follow me I'm not so good I know what you want You know how much money you want I don't know if it's a matter of money I don't know if it's a matter of words I'm like, I'm like, I'm like, I'm like Fuck off Pessori하다, chug-chug-nah, 옆바닥 접혀 Camping하듯, 사는 중 손가락 thing 들은 몰라, me & fuckin hard 말 그대로, ooh Charang할 정도 돈 아, jers한테 밀려 내 세울 건 오직 뭔가를 상징하는 코 자유로운 삶 아름다운 밤 어디로 갈지 가는 많은 밤 What a beautiful life 여유를 모르는 내 들이두는 부릅던 밤 가서 마지막 줄 혼자 음식도 찍고 Shitgo You know how this shit goes Quang 나는 음주가 뭐 빚고 할 건 다 하면서 살래 술, 담배, 싫은 보검증한테나 갈래 추석 친척 같은 걱정들 그만 좀 알래 권위형이지만 협박인 거 이젠 알래 Yo, yelling yeah 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 젊을 때 벌고 놀고 매일매일 baby 재능의 노력도 운발도 조금 못 쩔 거 이게 다 내 건데 결국 Fuck you 다 criteria 다 다 다 다 다 Tchau. 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 Rijnbi, ritj, 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 ritj. Rijnbi, ritj, 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 ritja, ritj, ritj. Tarono,tså, mostraro,ftraro, ou 후보, Tribe,다는 notshi danse 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 THR姐 Rijnbirån,itoron,itoron,itorontrepí na arte e tala da cidadeüyam ser utpipied O Bode é pesadão Ô caralho O Bode é pesadão O Bode é pesadão O Bode é pesadão O Bode é pesadão Música 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 Tchau. 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 Tchau.